Vou desafiar você Vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar A batida é empolgação, ela desce e vai até o chão É a mistura do elétrico tamborzão Você diz que rebola, então vai, então vai Provocando ela mexe, então desce, então desce Realmente aí ela acaba comigo, já provou que é top Também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Então rebola, rebolando ela desce, então desce Realmente aí ela acaba comigo, já provou que é top Também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Então rebola, rebolando ela desce, então desce Realmente aí ela acaba comigo, já provou que é top Também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Big Frog MC Big Frog, Big Frog MC MC Sapão Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar Batida em coração, ela desce e vai até o show É mistura do eletro e o tamborzão Você diz que rebola, então vai, então vai Então vai Provocando ela mexe, então desce, então desce Realmente aí ela acaba comigo, já provou que é top Também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente aí ela acaba comigo, já provou que é top Também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente aí ela acaba comigo, já provou que é top Também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Big Frog MC MC Sapão Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vou desafiar você Seites E aí E E E E